Eu sou Dacimar Lopes, eu tenho 42 anos, eu vivo em Joinville. No meu ver, eu era ninguém, porque eu parecia o quê? Um fantoche, vazia. E como é que eu posso dizer? É como você estar num lugar e ter um monte de pessoas e você não se reconhecer como um ser humano, porque algo te faltava. E algo realmente me faltava. Eu achava que Deus não me amava e que não existia nada disso. Esse era o meu sentimento, eu não sentia amor, eu só sentia prazeres de achar que a vida era isso, prazeres. Eu? Eu realmente era tudo errado. Eu realmente conheci os lados ruins desde criança. E achava que Deus não tava comigo, então eu achava que era livre-arbítrio. Então, uma pessoa que acha que o livre-arbítrio é poder fazer tudo... Eu nunca usei droga, mas eu usava uma droga pior, que era o que o mundo me oferecia. Homossexualismo, liberdade totalmente errada de tudo. Eu falo assim, que a minha liberdade sexual foi retirada de mim desde os meus 3 a 5 anos de idade. E foi muito difícil pra mim saber o que era certo e errado. Porque a vergonha faz a gente não contar as coisas para os pais da gente. E muitas vezes os pais também não acreditam que realmente aconteceu. Então, até os meus 36... 36 anos, eu achava que a vida era a libertinagem. Até que um dia que tudo isso mudou. Se conhecer e conhecer a Deus de uma maneira que você não ache que seja religião, mas que seja uma coisa maravilhosa que te ergue de uma maneira, que te transforma de dentro pra fora mesmo, que te faz se sentir amada de uma certa maneira, que nenhum ser humano podia me ensinar. E que ninguém poderia me ensinar além de Deus. E ele deu o dom pra cada um de nós. Ele me deu liberdade pra aprender a falar de uma maneira que eu não ofenda as pessoas, que eu não agrida. Porque hoje em dia a gente tem muitas maneiras de falar as coisas, mas as pessoas não... Às vezes podem achar que é bullying, que é alguma coisa assim... E ele nos ensina a conviver com o que a gente viveu no passado e renovar os nossos dias todos os dias. É uma renovação. O discipulado é uma renovação. E eu digo, façam, porque é uma renovação. O discipulado é uma coisa que eu até evitava. Quando eu fui batizada, não foi aqui, eu não cheguei a passar pelo discipulado. Eu fui batizada, porque na hora eu fui libertada por Deus e eu queria aquilo. E quando eu vim pra Assembleia de Deus e me convidaram pro discipulado, eu aprendi a ensinar o próximo. Como eu gostaria que me ensinassem na época, quando eu fui batizada, mas como foi muito rápido. O discipulado me ensinou a isso, a falar do amor de Deus, a concentrar, a acertar as palavras, né? Como se deve falar o próximo, o amor de Deus. Como, assim, eu entendo você. Eu me coloco no seu lugar. Eu sou ser humano como você. E eu aprendo com você todos os dias. O seu amor. É assim que a gente aprende do discipulado. Você não vai se sentir sozinho dentro da igreja. Isso é o discipulado. Ele ensina a você pensar, eu não estou só. Você caminha com a galera na igreja. Você aprende a estar com eles todos os dias. E você fala assim, nossa, eu não sou só mais um banco. Você é acolhido, você é amado por eles. Você sente que vale a pena você aprender o amor cada vez mais de Deus. Porque ele transforma dentro de você. E você começa a olhar as pessoas de outra maneira. E amar cada um de nós. E aí Pode, pode, bem, se você ama. E aí E aí